A pecuária de corte tem se desenvolvido na região norte do país. Em Roraima, por exemplo, um grupo de produtores decidiu montar um frigorífico. Tudo para fortalecer a atividade no estado e ampliar os negócios. Com o abate dos animais, é possível vender a carne, o que tem gerado mais renda no campo. Outra vantagem foi a redução no frete, o que torna o produto mais competitivo. O desafio agora é atrair mais pecuaristas para consolidar essa nova fronteira agrícola. A reportagem é de Ricardo Araújo e Vandélio Souza. A união faz não só a força, como também a diferença. Prova disso, são 10 pecuaristas que se juntaram para construir um frigorífico com tecnologia de ponta. 40 milhões de reais de investimento. Essa planta se viabilizou com a associação de 10 produtores de boi aqui no estado que, frente à ausência de uma planta frigorífica com o Serviço de Inspeção Federal que desse vazão ao plantel produzido aqui, resolveu se juntar para construí-la para que a gente pudesse ampliar a atividade pecuária no estado de Horaima. A região escolhida foi no extremo norte do Brasil, no município de Boa Vista, numa área de 60 hectares, às margens da BR-174, que liga a capital de Horaima a países como Guiana e Venezuela, além de ser rota para o estado do Amazonas, o que já tem garantido resultados positivos. O problema é muito grande da gente mandar o boi vivo para Manaus, pagando o frete quatro vezes mais do que hoje com a planta. E a partir do momento que inaugurou-se o frigorífico, que é o frigorífico, hoje a gente está mandando a carne, pagando o frete muito mais barato, tornando viável a nossa economia, no caso a pecuária. Horaima tem uma particularidade. Como chove até 2.800 milímetros, num período de quatro meses, inviabiliza a segunda safra agrícola, levando produtores a investirem mais na pecuária. O gado a gente trabalha com integração lavoura-pecuária, colhendo o arroz nós colocamos o gado na resteva, quando a resteva passa a ser consumida pelo gado, colocamos o gado no capim também, temos o capim plantado. Com a chegada da soja em Horaima, com o desenvolvimento do milho, nós vamos produzir aqui uma safrinha de boi. Como nós não temos condição de ter safrinha de grão, porque o nosso período de chuva é muito bem definido e curto, então nós já estamos praticando isso. Nas nossas lavouras de milho e de soja, a gente tem plantado o capim para cobertura de solo, e esse capim a gente tem intensificado a engorda, o que tem dado um excelente resultado para nós. Aqui no frigorífico, tudo é muito bem controlado. Os cuidados com a higiene garantem qualidade para o consumidor final. No interior da fábrica, a gente vê que é uma estrutura de excelência, com processamento diferenciado e com sustentabilidade. Todo o frigorífico foi construído de maneira a otimizar os processos, a ser o mais sustentável possível. A tecnologia de todas as máquinas, como são todas novas, todas já respeitam as NRs do Ministério do Trabalho, todas têm proteção em correias e coisas, todos os motores são econômicos, todas as lâmpadas são de LED. Boas práticas que se repetem do outro lado da fábrica, nos currais de chegada e observação dos animais. Essa avaliação é feita quando os animais chegam, quando o carro boiadeiro chega e antes do abate, logo antes do abate. São duas avaliações desses animais. A exigência da legislação tem que ser obrigatoriamente feita por pessoas do CIF e antes do abate tem que ser feita pelos servidores do mapa. A fiscalização sanitária também é importante para os planos de expansão da pecuária de corte no Estado. Nós estamos fazendo a inspeção antimorte, onde nós vamos fazer a avaliação documental dos animais, através da RGTA, para saber a origem e o destino desses animais. E aí nele são conferidos a idade dos animais, o quantitativo, a validade da GTA e a procedência. Esta planta frigorífica está sendo considerada uma das mais modernas do Brasil. Entrou em operação em janeiro deste ano com capacidade máxima para abater até 740 animais por dia. A construção do frigorífico foi feita com critério para qualquer país do mundo. A habilitação do mercado específico, ela demanda só da vistoria do país que você quer exportar para ver a condição da planta. Aqui está pronto para atender a exigência de qualquer mercado. O foco está em mercados como Estados Unidos, União Europeia e China, considerados exigentes diante da carne bovina brasileira. Aqui não se pensa em qualidade sem treinamento de quem põe tudo isso para funcionar. A gente tenta ao máximo atender todas as exigências, desde a chegada do animal, abate humanitário, toda a esterilização da fábrica, sanitização. Porque a gente tem que ter todo um cuidado com o alimento, porque a gente atende ao consumidor final. E a gente tem que ter toda a segurança alimentar dentro da nossa fábrica. Hoje a capacidade instalada é de 440 abates por dia. O animal, depois de abatido, ele é refrigerado até chegar à temperatura interna, medida na aranha com termômetro, de 7 graus. Ele pode ter dois destinos, ou a desossa do próprio frigorífico, ou os mercados locais também, para vender a carcaça, a carne com osso. Trabalho desempenhado por 116 funcionários, desde os currais, a linha de produção, até o resfriamento. Quando o funcionário é contratado, ele passa por um processo de treinamento, e os que já estão na fábrica, a gente faz periodicamente treinamento com o pessoal, falando sobre toda a parte de boas práticas de fabricação, toda a parte de higiene operacional, todo o equipamento, tudo é passado e treinado. Com esse crescente, a Federação da Agricultura e Pecuária de Roraima, SENAR e Sindicatos de Produtores Rurais passam a ser mais exigidos. Eu pediria para os produtores procurarem mais o SENAR, procurar mais os sindicatos dos seus municípios, se associarem aos sindicatos, e cobrar do SENAR, porque o SENAR, ele quer nos ajudar, mas se a gente não for demandar, não sabe o que a gente quer.